O peão ali, aqui tá o modelado, modelado 36 metros, turma, balopira, aí tá subindo, domingão, modelado aí, tá indo, show de balão, olha, encanto, parabéns a turma aí, parabéns, turma, balopira, tá na hora, 36 metros, olha, porra, muito, muito show, tá placona, parabéns, ae rapaziada, show, show, ela abriu, show de bola, ae rapaziada, show, 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 show,